Agora, quer ver uma que deixou uma saudade terrível, também gravou do Thierry, vocês não vão saber cantar, mas ele canta pra vocês, Marília Mendonça. Só pra provocar o auditório, quer ver? Uma honra muito grande, né? Marília gravou comigo essa música aqui. Se acaso de madrugada chegar algum volta pra mim, Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Impressionante, né? Olha aí Vai pra galera aí O maior coral do Brasil com Thierry Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beberá como eu já amava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Canta! Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim E o quê? Hackearam-me Aê, cara! Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Oh! Joga as nossas fotos em cima Assim, pra um lado e pro outro Você sair dançando aí, ó Olha aí É o festa roide Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beberá como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Vocês hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Quero ouvir vocês Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Joguei Um fenômeno de sucesso A máquina de sucesso Chamada Tierry aqui Hackearam-me Hackearam-me